Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento? O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ter Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu bondo de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce amada Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu bondo de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Filho, vem cá Traçou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce Um filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Eu quero me arrumar Eu acho que immersion Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Em procurar por nós dois É impossível, eu sei É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Cometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri em nada Você não cumpri em nada Me queima nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respirou Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes estão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respirou Mentes estão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes estão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes estão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Que me ama de verdade No meio da conversa De um caso terminando Um fala ao outro Escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas foi na mala Enquanto o outro Enquanto o outro fuma A roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta Mas quando vem a volta Um homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça O amante sobre gato Que põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de ventas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvida agora A força da paixão A força da paixão Que tem A força da paixão A força da paixão Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações 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 Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lentar de mim Pois sempre que o outro Te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Num vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Teu nome Eu vou ficar Guardado no seu coração Guardado no seu coração Guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar Meu nome Teu nome Teu nome Eu vou ficar Teu nome 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 Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Dentro de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou o paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou o paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem que ter o que eu quero Salva meu coração, salva meu coração, salva meu coração. Mais uma vez ele te feriu, é a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar seu coração. Não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo, deixa ele, vem morar comigo. Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar, eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo, deixa ele, vem morar comigo. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu te perdi, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu te perdi, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar, eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo. E onde ele bateu, eu vou te ver, eu vou te defender, meu amor. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu te perdi, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu te perdi, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. 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 Solidão é tão doida, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for prazer Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir Você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Você pode vir Você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda vida Por toda vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida Vício demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais de amar assim Minha timidez Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Preciso perder o medo de falar Quase uma loucura Quero ter um fim Quero ter um fim Quero ter um fim Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu te amo Eu te amo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor Eu volto com esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu volto Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meia-moite Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seta, o seu corpo nu Menina da nego, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você Solta você, solta você Seus olhos verdes espelhos, brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina da nego, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Frito pecer, frito pecer, frito pecer Menina da nego, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo, solta você Solta você, solta você Minha noite no meu quarto Ela vai fugir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Vem me entorpecer, vem me entorpecer Menina veneno 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 Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão me agargo a qualquer coisa Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças As lembranças Que chegam sempre em noite estão vazias E me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu O dia já nasceu As lembranças As lembranças As lembranças A distância A distância O dia já nasceu 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 Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Quero flores sem vida Quero flores em vida Quero flores sem vida Coitado no jardim do amor V Teams No jardim do amor Quero flores sem vida Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Eu quero viver a vida Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem, viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Traz e volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Aqui Amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Faz minha vontade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Faz minha vontade É mais um dia sem você É mais um dia sem você Se alguém no mundo Se alguém no mundo quis você Fui eu Fui eu Fui eu Diz agora Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Uma parte é o começo Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata 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 Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim A sonda conta agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Não dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída Outra saída Pra que fingir que sofre, eu sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente, mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Então E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocava em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Isso não é certo, mas te aceito assim porque Estou num deserto, sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocava em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo, sufocava em minha dor De esquecer, esquecer o seu amor Baby, não consigo me livrar de tanto amor Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento Quando eu te vejo fico leve e feito folha ao vento Um arrepio na pele e o fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive de sempre assim Oh my God I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive de sempre assim Oh my God I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio Peixe um oceano Peixe um oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo Eu vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Você voltar pra mim Você voltar pra mim Eu me lembro tanto de nós dois Tão apaixonados Tão apaixonados Fazendo planos pra depois Mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim Ainda não me toquei Se aquele beijo era mesmo o fim Até agora não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo, meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo, meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Me fala por favor Me fala por favor Se você vai me procurar Pra onde a vida Pra onde a vida te levou Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo, meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor 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 É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar e te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo Que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Minha luz da manhã Sentei sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo Que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada Minha estrada perdida Seu amor é tudo Que eu quero ter Dói demais Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada Minha vida Minha estrada Outra vez aqui De frente pra você Querendo te falar Outra vez aqui De peito aberto, alma transparente Uma verdade em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente Que a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo, tremendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente Que a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo, tremendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E eu não vejo a minha vida E eu não vejo a minha vida Queria uma noite de prazer Pra aliviar a dor da solidão E de repente alguém lembrou você Sofrer mais uma vez eu disse não Procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir E não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca andei ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração Na pele o desejo a me pedir Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca andei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Aboro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Aboro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração Na pele o desejo a me pedir Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Júlio eu nunca amei ninguém assim Não deu pra ser cura Te amo, adoro você Te amo, não vá pra esconder Te amo, não vá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo, adoro você Te amo, não vá pra esconder Te amo, não vá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo, adoro você Te amo, não vá pra esconder Te amo, não vá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo, adoro você Te amo, não vá pra esconder Te amo, adoro você Te amo, adoro você Te amo, adoro você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto